Você acha que as mulheres mudam depois que elas se casam? Você mudou muito? Em algum momento do seu casamento, você ou ele, tanto faz, chegou assim no limite de estresse, pensou, cara, vou largar tudo, vou sair de casa, vou embora, eu não aguento mais isso. Verdade número 3, a vida sexual não é mais tão ativa assim! Verdade ou mentira? Mari, vou te tirar do mundo fashionista, só um pouquinho, e vou te trazer pro relacionamento. Topa? Tá, preula, topo, bora nessa! Que medo! Vambora! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, não esquece de se inscrever, porque é chato, mas é importante, gente. Vai que eu sumo e você não acha nenhum vídeo meu mais, então se inscreve, deixa o like, porque um like seu muda a história da minha vida, tá? Maravilhoso! Eu sou um pouco dramática, mas é verdade, cara. Mas topa, não muda mesmo. Não muda? Não é com isso que tem muda. E aí você comenta aqui também se você concorda com as coisas que a Mari vai dizer, porque pode ser que eu não concorde, porque eu sou afrontosa. Tá bem, amiga? Tá bem, amiga. Se você não conhece a Mari, eu vou deixar o canal dela aqui, a gente gravou um vídeo super legal pro canal dela, super legal mesmo, as dicas assim que você não pode perder. Sem dúvida. E aí entra lá também que você vai adorar. Mari! Eu! Quem é Mari? Ai, Jesus, é Mari. Ah, Mari, sou mãe agora, né? Novidade nessa vida, mãe. Trabalhei muito tempo no mercado de moda, trabalhei por trás no mercado de moda mesmo. E aí decidi seguir essa vida maluca de youtuber e agora então sou uma youtuber. Você acha maluca, amiga? Imagina, tá normal, né? Nossa rotina, dia a dia. Enfim, e agora temos canal no YouTube, temos... Eu faço consultoria de moda também, pra algumas marcas, etc. Mas bem focado no mundo de moda, lifestyle. E agora eu vou botar um papo de relacionamento aqui. Mulher, hoje ela vai contar coisas que ela nunca contou nas redes sociais. Poélica! Eu não sei nem o que eu vou contar, eu fico morrendo de medo. Tá bem. Eu vou fazer essa piada pra sempre, mas que não tem graça. Seguinte, eu, Mari, sou solteira, né? Tive alguns relacionamentos na minha vida, mas eu nunca fui casada. E eu sou louca, sempre fui louca, pra gravar um vídeo sobre a realidade por trás de um casamento. E mais do que isso, a realidade por trás de uma maternidade, né? Você tem duas experiências pra contar. Isoladas, né? Isoladas, né? Acho que depois você pode falar um pouco de como tudo aconteceu, a gente vai chegar nisso, mas eu acho interessante porque hoje a gente tem uma... Quando você é solteiro, e eu acho que os homens me corrigem, homens, se eu tiver errada. Os homens têm uma visão do casamento muito negativa, né? Aquela coisa da expectativa e realidade é uma parada muito negativa. E será mesmo que é tão negativa assim? Como eu não tenho essa experiência e eu sempre quis falar disso, Um, te convidar, óbvio, porque eu acho que você é a pessoa certa pra falar disso aqui. Dois, eu joguei no Google cinco verdades sobre o casamento. E aí eu quero saber se isso é uma verdade ou não. Você tem que ser assim, né? Ai, a Dora, tem aqueles programas lá fora que as pessoas vão abrindo, tipo, joga no Google o começo, tipo o Jimmy Fallon vai tirando assim, sabe? O que é completa. Só que aí eu quero trazer pro outro lado. Tá. Tipo, além do casamento, a gente tem uma mudança, ou não, você vai me dizer, de quando você namora e depois casa, ok. Já passamos essa fase. E depois tem um filho, que é a Lola. É, que eu acho que é mais ainda do que casamento. Então eu quero que você sempre compare nessas duas, nesses dois parâmetros. Assim, quem sou eu antes disso, quem sou eu depois disso, o que é verdade, o que é mentira. Fechado. Tá pronta? Fechado. Zero mentiras. Promete dizer a verdade, somente a verdade. Promete dizer a verdade, somente a verdade. Então vamos lá. Verdade número um. Quando você se casa, você precisa reaprender a conviver com a pessoa. Tava escrito mais ou menos assim. Ah, você namora com uma pessoa, a partir do momento que você casa, essa pessoa vira outra pessoa. E aí você precisa reaprender. Verdade ou mentira? Mentira, parcial, aquelas que já querem fazer meio, né? Verdade, mentira. Médio. Não, pode ter, claro, pode ter. Não, por que que eu, né, falar do parcial, vai. Por que assim, não é que você tem uma pessoa nova, 100% nova, então tô lá. Depende, aquela pessoa que namorou dois meses, casou, foi, né? Aí sim, ela tem uma pessoa nova. Você acha que você tá querendo dizer que quem namora muito, muito pouco tempo, pode ter um problema no casamento? Ah, babado. Mas mesmo se você namora muito tempo, eu namorei quase 65 anos e meio antes de casar. Vamos falar disso? Você namorou 5 anos e meio. 5 anos e meio, estou casada há 7 e meio, quase... Então, você tem 65 anos. Eu comecei com 11, aquelas, né? Não. Por que que eu acho que é meio verdade, meio mentira? É meio mentira, e não é que é uma pessoa nova. Mas é meio verdade, porque quando você divide mesmo contas, dia a dia, cozinhar, comer, voltar... Isso se você não tem uma casa com a cozinheira pra pagar periquito, né? No caso, nossos relacionamentos normais, né? Youtubers, vamos falar de youtubers. Você divide isso, você traz alguns problemas, entre aspas, de conflito de dia a dia, não conflito ruim de briga, conflitos de dia a dia que você não tinha no namoro. Qual foi o seu maior desafio quando você casou? Eu acho que o meu maior desafio foi gerenciar a casa. Eu sou uma pessoa muito focada em... Tanto que pesquisa, é uma coisa que eu gosto. Então, quando eu estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo aquilo. Quando eu casei, eu estava na C&A, tipo, super bem passada como treininha, não sei o que. Eu estava muito focada no trabalho. E eu tinha uma casa pra gerenciar, que era minha, que ela não andava sozinha. A geladeira não completava sozinha. E o Marcel estava super focado no trabalho também. Então, foi esse meio, a meio daquele... Quem vai? Exatamente. Quem vai? Foi gerenciar a casa, e a gente dividir e falar, ó... Eu faço pro mercado, você paga a conta do não sei o que, você paga... E esses conflitos, entre aspas, e problemas, são uma coisa que você tem que sentar e conversar. Você tem que conversar, gente. O mais importante é conversar. Porque desde que conversou, não tem problema nenhum. A gente sabe que aquela divisão é nossa. Se tem um pepino um pro outro, passa pro outro. Mas sabe que a responsabilidade era minha. E aí não tem conflito, entendeu? Porque eu sei que sou eu que vou resolver isso. Em algum momento, assim, ele fez alguma coisa que você pensou... Caraca, eu nunca imaginei que você faria isso, depois que você casou. Posso falar do maternidade, que é interessante? Sim. No maternidade. Porque como casado, ele sempre se apoiou bastante em eu resolver várias coisas da casa. Quando eu fui pra maternidade, eu falei... Gente, eu já me reorganizei na cabeça, entre aspas, de continuar as coisas da casa. E ele começou a resolver um monte de coisa bem no começo. Porque ele viu que eu não conseguia dar conta. Eu sou a mãe, eu tô amamentando. Quando ele viu esse peso a mais que eu tinha, que não tinha como casado. E aí me surpreendeu, na verdade, ao contrário. Tipo, mercado pronto, umas coisas que a gente quer entrar, porque a gente se dividiu, eu fazia, ele fazia. Ele fez pra mim, assim, sabe? Jantar pronto, não sei o que e tal. Que legal. É, foi diferente. Gente, gostei. Você acha que as mulheres mudam depois que elas se casam? Você mudou muito? Não, depois de casar não muito. Depois de mãe, sim. Depois de casar, eu acho que eu mudei, na verdade, uma coisa muito interessante. Eu mudei até pra mais livre, assim. Sabe? Louco? Ó, tá vendo a diferença? Tipo, de julgadora de que casamento é ruim. É! Não, fiquei muito mais livre. Foi o oposto. Que legal. Porque eu acho que foi meio que uma certeza, assim, tipo, meu, casamos, é isso que a gente queria. Chamava os amigos pra jantar, entendeu? Não sei o quê. Eu morava com os meus pais antes de me cantar, né? Eu não morava sozinha, isso faz diferença. É, porque eu era mais jovem e tal. Então, se eu morasse sozinha, talvez não ia ser tão grito, assim, a diferença. Mas se bem que eu tenho amigas que moravam juntas, já, e depois que casaram, sentiram a diferença. E depois da maternidade teve alguma coisa negativa que você achou que... Teve, assim, eu sempre fui muito livre, né? Eu sempre fui muito de tipo, putz, eu tô resolvendo um negócio aqui gravando, já vou pro outro, daí o pessoal tá jantando, eu já vou jantar. Aí, putz, amor, você vai ficar mais tarde no trabalho? Vou lá, então eu vou jantar com as meninas. Beleza, eu saio com as amigas e tal. Eu tenho horário agora. Até porque eu me coloquei também. Eu sou uma mãe que eu gosto de dar banho nela todo dia. Eu gosto de colocar ela pra dormir e tal. Então, mesmo se a gente tá gravando full, tô numa ação e tal, eu gosto de estar aqui, pelo menos, pra dar banho e colocar ela pra dormir, sabe? Verdade número 2. O estresse é garantido. Você se estressa muito mais depois que você casa junto as coisas, né? Os dois juntos do que antes. Verdade ou mentira? Verdade. Tá vendo? É por isso que eu não mentira. Ela quase levantou. Tá vendo, né? Por isso que eu não sou casada. Verdade, total. Jura, por quê? Mas sabe o que eu falei dos conflitos no primeiro lá? Tem coisas que, às vezes, como namorada, você não precisa debater esse conflito. Tipo, você pode até compartilhar e falar, putz, meu, sei lá, você tinha uns investimentos que você queria fazer uma conta que você queria pagar, o cartão que não sei o quê. Você tá compartilhando umas coisas, principalmente de dinheiro, né? Nossa. É. Se você realmente é um casal que quer, tá sim, né? Tem isso por aí. Porque tem casais também que eu cuido do meu dinheiro, você cuida do seu. Eu cuido do meu horário de trabalho, você cuida do seu. Daí também não sei onde vai ter. Mas enfim, depois a gente começa. Mas tem mais estresse porque você divide coisas que vocês precisam de decisão. Acho que são mais locais que os estressos vêm pra isso. Vocês têm que achar uma decisão em comum, entendeu? Se você toma uma decisão sozinha, também vai ser ruim. Também vai ser ruim. Por isso que tem que ser em comum. Porque se você toma uma decisão sozinha, o outro talvez não concordou com essa decisão aí, é ruim. Em algum momento do seu casamento, você ou ele, tanto faz, chegou assim no limite de estresse, pensou, cara, eu vou largar tudo, vou sair de casa, vou embora, eu não aguento mais isso. Em algum momento já passou pela sua cabeça? Não, graças a Deus. Ai, o que é? Não, graças a Deus. Mas não que isso seja um problema, tá, gente? Eu acho que pode acontecer. Pode acontecer. A gente surta às vezes, né? Também acho. Eu surto sozinha comigo mesma. Não, acho que super pode acontecer, super. Esses dias eu tava na minha casa, cara, eu moro sozinha, eu e Fridelena, que é minha cachorra. E esses dias ela fez, tipo, uma pirraça muito sinistra. E aí eu percebi que eu tava 30 minutos falando com ela, tipo, você só me faz passar raiva. E ela olhando, depois eu pensei, caraca, meu Jesus, deve estar, tipo, você não é louca? Porque todo mundo surta. Tá ficando casada. É, é, exato. Uma tira casada. Exato, total. Vamos pra terceira aqui, uma das mais polêmicas, e eu acho que é a maior curiosidade de todo mundo que é solteiro e pensa em um dia casar, mas antes se inscreve. No canal, porque se você já chegou até aqui, meu amor, com certeza você já gostou desse vídeo. Concorte, né? Verdade número 3. A vida sexual não é mais tão ativa assim. Verdade ou mentira? Não vou responder porque eu sou muito privada nessa vida. Assim, não vou responder só a minha, mas eu sou meio ET, né? Não sei se eu vou contar, mas eu sou meio ET. 98% das minhas amigas são casadas. É muito bizarro isso. Mas enfim, é bem bizarro. Eu acho que, todas as minhas amigas, não sou eu, mas todo mundo em geral, depende muito do relacionamento de vocês. Entendeu? Independente do casado ou não, assim, sabe? Então, tem gente que namora, nem é casada, mas namora 10 anos e tá pior do que gente casada. Depende muito do relacionamento de vocês e de como vocês se veem como mistério, como não, como pessoa, como não, entendeu? Isso é interessante, né? Sabe? Isso é muito importante. Isso é muito interessante. Porque... Você tem a sua vida pessoal, não virar uma pessoa só, ainda mais uma pessoa que faz, mas você também tem a sua vida pessoal pra criar esse interesse, continuar esse interesse um no outro. Eu fiquei curiosa, sabia com isso que você falou? Porque eu nunca fui casada, mas eu já tive um relacionamento que eu me peguei nessa situação de não ter tanto interesse. Mas eu amava muito a pessoa, mas eu não tinha tanto interesse. E aí, depois eu comecei a descobrir que era uma coisa meio que minha, sabe? De como eu via o outro. Comecei, sei lá, talvez, a enxergar muito mais um pai do que um namorado. Sabe? Essas coisas eu acho que acontecem. Sim, super. E é bom a gente conversar sobre isso, porque às vezes as mulheres ficam muito num casulo de, ah, eu não posso falar sobre isso, mas tá acontecendo com todo mundo, não é só com você. É, é. E você se culpa. Não, e tem que abrir, mas tem que conversar, tem que falar, total, totalmente. Acho que você tocou num ponto muito legal, assim, de, cara, você vai fazer o seu relacionamento. E ela, e casar, é você que vai fazer. Namorando ou casada, é você que vai fazer. E tem ups and downs pra todo mundo. E quando tá um down, uma coisa que eu sempre falo, minha mãe sempre falou, minha avó, e minhas tias e tal, tem momentos down, namoro, casamento e tal, e você tem que saber. Porque nessa hora que você falou, ah, você já teve vontade de desistir? Por que eu nunca tive? Porque eu sabia, eu falava, olha, agora a gente tá passando por isso, daqui a pouco vai passar. E passava. E quando passava, eu falava, a gente tava passando por isso. Tá vendo? Isso é coisa de mamãe. Mamãe. Adorei essa dica. Ela sempre fala. Eu tô aprendendo muito desse vídeo. Ela sempre fala, lembra, lembra, porque você lembra. Tipo, você tá aqui, mas você vai voltar pra cá. Você tá aqui, você vai voltar pra cá. Então, só lembra que você tá aqui, entendeu? Olha, isso tem muito a ver com a verdade número quatro, que é que dormir brigado se torna uma coisa normal. Verdade. Jura. A gente dormiu brigado uma vez e no dia seguinte a gente falou, meu, não dá, não pode. Tipo, sabe cena de Friends, assim, sabe, louco? Tipo, de costas, assim, você não dorme, você fica olhando pra ver se a pessoa dormiu ou não, assim, sabe? Uma coisa meio... Porque a primeira... Uma não, duas, né? A primeira vez que a gente ficou mal, um dia assim, já não dá. Daí a segunda vez, a gente dormiu, acordou, tava no desfensão, café da manhã. Não, peraí, a gente não resolveu aquilo. Sim. E aí a gente sentou e falou, peraí, a gente não resolveu aquilo, sabe? Tem uma verdade. Mas também não tinha machucado tanto quanto na primeira vez que dormiram brigado. É, só que é ruim, porque você não resolveu aquilo. Aí depois aquele negócio vai aparecer, depois vai aparecendo um negócio maior ainda. Você não resolveu, você ficou aquilo... Pra quem, qual lado foi que ficou, né? E aí foi resolvido que nunca mais eu dormi brigado. Ah, não, então dormir brigado não é normal? Não é... não. Não, eu disse que é normal. Tá escrito que dormir brigado é normal. Ah, dormir brigado é normal? É normal, mas é um problema, é verdade. Ah, tá, mas acontece. Acontece. E tudo bem? Não, é um problema. É tipo um saco, um elefante branco na cama. Chico, olha no caso, a gente sempre para todo mundo brincando. É um elefante branco na cama, é esquisito. Mas é um mal necessário, talvez? Ah, pra quem, eu acho que pra quem é turrão e quer ProvaPoints, pode ser um mal necessário. Mas pra quem não é turrão e quer, é melhor tipo... Que turrão, Mari? Ai, turrão, gente, é muito paulista, é isso? Gente, o que eu tô falando? É muito paulista, turrão? É teimoso? Ah, entendi. Não, socorro. É que turrão é tipo teimoso? Teimoso, entendeu? Entendi, entendi. Entendi, entendi. Não é teimoso, não é teimoso. Entendi o raciocínio. Ou, tipo, fazer uma coisa também que você vai esquecer, daí você dorme de assim, e você esquecer, não vai ter problema. Talvez tenha muito a ver com o estilo da pessoa, né? Eu sou uma pessoa que... Cara, você pode me fazer o mal do mundo. Se você me dá espaço pra eu vomitar tudo que eu tô sentindo, já já a gente se resolve. É, tipo, passou e tá tudo certo, né? É, a pessoa pode ficar no motivo, né? Por isso que eu acho legal não dormir assim. Pois é, eu não consigo. Mas aí eu já tive um namoradinho que ele falava assim, olha só, eu não quero brigar com você agora. Vamos brigar amanhã? Nossa senhora. Eu dormia com um negócio aqui, ó. Não dormia, né? Então, mas aí fica pior, porque daí vai virando... É, porque aí eu já acordo no outro dia, tipo assim, acabou. É, então, tá vendo? Tá vendo? Não que eu seja 880, né? Que isso. Vamos pra última? Quando você é casado, essa é a verdade número 5. Quando você se casa, né, em modo geral, fica muito mais difícil de manter amigos. Verdade ou mentira? Mentira. Nossa, 100% mentira. Jura? Mas aí você tem os amigos que são casados. Mas a gente tem os amigos solteiros também. Mas aí você tem aquele dia de sair com as amigas? Super, sempre. Ai, eu te amo. Inclusive mãe agora, eu tenho os dias com as amigas. Obrigada, eu já vou sair daqui como? Quero casar. É que eu acho que relacionamento, o segredo é se você... Marcel sempre fala isso. Não, você casar com a pessoa certa pra você. Você vai ter que... Você vai saber quando é. Como é que você sabia que ele era a pessoa certa? Você sabe, meu. E sabe como uma vez uma amiga minha falou isso? Aí uma outra da nossa amiga ia casar e ela tava na dúvida. E a gente conversou entre nós em off. Assim, tipo... Se ela tá em dúvida, não é isso. Não, é meio explícito. Porque você não tem medo. Você não tem medo. Você sabe o que eu falei que eu só não fui mais livre? Porque eu tenho medo. Eu não tenho problema em virar e falar, amor, a gente vai sair as amigas. Porque a gente tem confiança no outro, a gente sabe como, entendeu? Você tá vendo a minha expressão de pensativo? Tô, tipo, achando muito louco o que eu tô falando, né? Eu acho que é muito louco, cara. Porque isso eu acho que serve de inspiração pras pessoas que são casadas. Eu coloquei um box do meu Instagram pras pessoas falarem da relação que elas tinham de mar e mulher. Se acontecia alguma coisa, sabe? E o que elas gostariam de saber? E, assim, 90% das pessoas responderam, ah, como amar a pessoa depois de muito tempo, como ser a mesma pessoa, como ter a aptidão sexual, essas coisas, como manter, como não se perder nisso tudo. E os caras comentando, assim, eu não amo mais, mas não consigo separar. E as mulheres, eu não consigo olhar o meu marido, não tenho desejo no meu marido. Então, cara, quando você vê uma situação dessa, você sente uma leveza. É. Né? No final das contas, será que tudo não é uma questão de escolha? Eu acho. Eu acho. Então fica aí no seu pensamento. Será que você escolheu a pessoa certa pra casar? Ai, que pesado, né? Não que seja fácil. Zero fácil. Zero fácil. Zero fácil. Eu só acho que a decisão é mais importante do que a gente imaginar. Porque tem gente que sabe o que quer? Que é a festa, que é a lua de mel, mas não quer o casamento. E o status? É. E aquela necessidade também de... E aí não adianta nada, gente. Você tá do lado de uma pessoa que não é a pessoa que você quer, daí você vai cair nisso lá no futuro. Por isso que a decisão é importante. É melhor você estar aí com calma, calma. Gente do céu. Você acha que um dia eu vou olhar pra alguém e falar, do céu, meu amigo. Ainda mais depois da experiência toda de notícia. Vai. Mulher do céu, cara. E vai te pegar despreparada, que eu acho que é o mais legal. Sempre despreparada. Comenta aqui nesse vídeo o que que você achou de toda essa conversa que a gente teve. Se você pensa em casar ou não, como é o seu casamento. O que que você achou dessa experiência, Damari? Porque eu, sinceramente, fiquei assim, muito inspirada e feliz. Eu vou sair daqui e vou entrar na igreja. Mentira. Deixa pra próxima. Gente, tá tudo aqui embaixo. Não esquece não, se inscreve, comenta. Curte, vai no Damari. Vamos manter essa galera junto, uma grande família. Pra gente gravar mais vezes de um dia. Com certeza, com certeza. Porque a gente tá sempre juntos aí nesse mundo de youtubers. Na nossa empresa, a gente é empresa, né? É a firma. A firma. Amanhã eu vou lá almoçar um pouquinho de graça. É, boa. Comida delícia. Beijo. Fica com Deus. Tchau.